E aí rapaziada, mas cês tão tudo tranquilo? Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês quais são todas as transmutações do Timer. Você pode pensar que já tem um vídeo no canal aí onde eu cubro tudo que tem sobre o Timer, e tem mesmo. Porém, as transmutações eu deixei um vídeo separado por conta de serem várias e várias transmutações. Com isso dito, poderia ser dispensável eu falar, mas... Nesse vídeo eu vou abordar apenas as transmutações. Se você tiver qualquer outra dúvida a respeito do Timer, como onde conseguir ele e quais são as outras utilidades, É só você passar nesse outro vídeo. E sem mais delongas, já vamos começar aqui com os itens de buff permanente. O Timer, ele adicionou dentre toda uma infinidade de itens, várias coisas que são capazes de buffar o nosso gameplay permanentemente. E como vocês podem ver aí na tela, temos itens que melhoram a nossa regeneração de vida permanentemente, regeneração de mana, alguns até dão defesa e velocidade de tirar e colocar blocos, é um absurdo. Só que é importante ressaltar que esses itens são limitados a um uso por player, beleza? Porém, não acaba por aí, temos mais itens ainda. Um deles buffa o poder de pesca, outro a sorte. E aí entramos em dois itens especiais, porque eles não são limitados por player, são limitados por mundo. Que é o Peddler Satchel, ele aumenta o inventário de vendas do Traveling Merchant em um. Então o Traveling Merchant sempre vai vender um item a mais nesse seu mundo. E o outro item é o Undivested Combat Techniques Vol. 2. Ele vai aumentar a força dos nossos NPCs, então tudo dando com a defesa deles. Daí pra gente não enrolar muito, porque são muitas transmutações, e já vamos vir logo aqui pras transmutações pós-moonlord. Uma galera ficou bem confusa com isso, porque achava que todas as transmutações eram pós-moonlord, mas não. As únicas transmutações que são pós-moonlord no jogo são essas aí. A Rod of Harmony, o Terraformer e o Bottomless Timur Bucket. São os três únicos itens que só pode ser feito pós-moonlord, beleza? E o negócio legal a respeito do crafting do balde de Timur é que você pode simplesmente jogar um balde de água infinita no Timur, que ele vai se transformar nesse balde, ou você pode jogar o balde de volta, que vai virar o balde de água. Por isso que tem uma seta ainda e voltando ali do balde. Mas explicando melhor o que é cada um desses itens, a Rod of Harmony é uma Rod of Discord infinita, porque você não vai tomar aquele dano por teleportar muito rápido. O que é roubadíssimo. Se esse item fosse possível de ser feito antes do Mulord, ia quebrar completamente o jogo. O próximo item é o Terraformer, que é um Clean Terminator upado. É o Clean Terminator 2, basicamente. Ele tem um alcance maior em 35 blocos e a largura do raio que transforma os biomas tem 7 de largura ao invés de 5. O que ajuda muito a descorromper o nosso mapa. E por último, o Bottomless Timur Bucket, que é o baldezão de Timur, que é um balde de Timur infinito. É isso, não tem muita coisa pra falar sobre ele. Daí já com as transmutações pós-moonlord tiradas do caminho, vamos entrar aqui nos blocos e paredes novos. Esses aqui são todos os blocos e paredes novos. Temos o Helion Moss, que a gente crafta com qualquer um desses 5 Moss aí que estão na tela. Temos versões ancestrais de alguns certos tijolos do jogo. O bloco de Illuminite vira a versão astral de si mesmo. E temos algumas paredes que viram paredes amaldiçoadas, que são muito úteis pra gente fazer algumas farms. Mas vamos com calma. Primeiro de tudo, o Musgo. É basicamente um musgo arco-íris que muda de cor. Ele é lindíssimo. Tem como você fazer um tijolo incrível com ele também. Já entrando nos blocos ancestrais, vocês podem ver que vários tijolos do jogo podem ser transformados em uma versão ancestral que é bem mais simples. É importante ressaltar que essas são todas as paredes ancestrais do jogo, tá? Essas são as que temos disponível. Vindo agora para os blocos astrais, temos algo que não vemos com muita frequência no Terraria, que é as fases da lua serem relevantes. Por que disso? O bloco de Illuminite, no momento em que você dropar ele no Shimmer, ele vai se transformar em alguma versão astral dele. Porém, a versão que vai sair disso vai depender da fase da lua, como vocês podem ver aí no vídeo. Indo desde blocos brancões, como o Heavenford, quando a lua tá cheia, a blocos mais cinzas e escuros, quando a lua tá nova, né? Não tem lua no céu. E temos vários outros blocos com cores muito interessantes nesse meio termo aí. E pra terminarmos a parte dos blocos aqui, temos as paredes amaldiçoadas. Que é o seguinte, algumas paredes de algumas estruturas do Terraria a gente não tinha como conseguir de forma alguma pra fazer farms dos inimigos. Como, por exemplo, a dungeon ou o templo. As paredes que você grafita não são as mesmas que spawnam no bioma. Ou pelo menos não eram, já que agora a gente pode conseguir essas amaldiçoadas que são exatamente as paredes que spawnam no bioma em si. Ou seja, dá pra você fazer uma farm da dungeon ou do templo fora da dungeon ou do templo. Também temos paredes amaldiçoadas de aranha e de sandstone, o que permite a gente também farmar inimigos desses biomas. E se você estiver interessado em ver uma farm da dungeon ou do templo, eu já trouxe as duas aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou estar deixando elas aí na descrição do vídeo. Eu recomendo você dar uma passada nesse vídeo caso você tenha interesse em fazer uma farm da dungeon. Porque cada uma das paredes, ela spawna um inimigo diferente, ela tem uma prioridade diferente. Pra saber mais, dá uma passada nesse vídeo aí. Porque temos tantos itens pra abordar aqui que eu não vou dar atenção a esse tipo de detalhe. Daí vamos agora abordar os últimos itens novos que temos aqui pelo Timer. Pra podermos entrar de cabeça nas transmutações de itens que já existem no jogo, beleza? Pra começar, temos as tochas e fogueiras de Aether. Que são basicamente uma tocha, uma fogueira mais bonitinha ali, né? Não tem nenhum efeito especial. Temos a flecha de Timer e o Timer Flare. Que, no caso da flecha, é uma flecha que ela cai pra cima. Ao invés de cair pra baixo, que é o normal, né? Das flechas. E o Timer Flare é um flare com uma cor diferente, basicamente. Não tem nada de especial. Aqui temos um item interessante, que é o Enchanted Moon Dial. Que ele é uma contraparte do Enchanted Sun Dial. Que é aquele item que a gente usa pra esquipar até o próximo amanhecer. O Enchanted Moon Dial, ele é o oposto. Ele vai esquipar o dia até o próximo anoitecer. Só tem um pequeno problema que ele tem aquele mesmo cooldown irritante do Sun Dial. Que ele demora sete dias do jogo pra carregar. Então, demora bastante. E também temos o Chromatic Cloak. Que ele permite a gente entrar no Timer normalmente. Sem tomar aquele debuff de Timering. Em que a gente toca no Timer e sai atravessando os blocos tudo. Se a gente tiver usando essa capa, a gente não toma esse debuff. A gente pode nadar no Timer normalmente. Tá? E isso aqui é um item legal. Que é basicamente a Gas Trap. E pra gente conseguir ela, a gente precisa daquela almofadinha de pum. Que tem como a gente conseguir com o braço de zumbi. Daí ela é uma armadilha que você pode posicionar ela dentro de um baú. Como se você estivesse guardando essa armadilha lá. E quando alguém for e abrir esse baú, a armadilha vai acionar. E a armadilha vai explodir na cara do maluco que abriu o baú. Dando um dano muito alto, tanto nele quanto em qualquer NPC ou inimigo que tiver em volta. E depois que essa armadilha é acionada. Ela se torna uma Usage Gas Trap. Que é basicamente uma Gas Trap usada, né? Não tem nada dentro mais. Se você jogar essa Usage Gas Trap no Timer, você vai refilar essa Gas Trap. Aí você vai poder usar ela de novo pra trollar os seus amiguinhos ali. Daí pra fechar com chave de ouro, temos o Aether Monolith. Ele é basicamente um monólito que ativa aquele efeito visual que nós temos no bioma de Aether. E em qualquer lugar da tela que não tá iluminado, que tá escuro, fica um efeito estrelado lindíssimo. Daí com isso terminamos todos os itens novos que foram adicionados no Terraria pelo Timer. Porém, as transmutações não acabam aqui. Na verdade, essa foi a menor parte das transmutações. A maior parte delas consistem de trocas de itens. Pra gente conseguir itens que já existem no próprio jogo. Daí, vamos começar aqui com as trocas de armas. E pra começar, a gente pode trocar uma lança por um tridente. A diferença de dano dos dois não é tão grande, mas o tridente é melhor. Podemos trocar a Living Woodwind por uma Fint Staff. Que é aquele cajadinho de Summoner. Que também não é algo tão legal, mas... Tá aí, né? Temos a opção. Porém, isso aqui já é interessante. A gente pode trocar a Sentinela do Evento do Ancião por outra Sentinela jogando no Timer. E é importante lembrar que vai ser sempre do mesmo Tier. Então, se você jogar uma Tier 1, ela vai ser trocada por uma Tier 1. Tier 2, uma Tier 2. E Tier 3, substituída por uma Tier 3. E a ordem de transmutações tá aí na tela. Tá aí, vamos agora entrar nas trocas de armaduras. Aqui temos algumas coisas bem legais, como, por exemplo, a possibilidade de a gente trocar armaduras normais por sua versão ancestral e vice-versa. E algo que vai ajudar bastante, quem gosta de ter um set de mineração ali específico, né? É que podemos trocar a calça de mineração pela blusa de mineração e vice-versa. Então, se você tiver algum desses equipamentos repetidos e tiver precisando do outro, é só você trocar ali com o Timer. E também podemos trocar as armaduras completas por suas versões ancestrais. Como, por exemplo, a da Jungle pela Ancient, Shadow pela Ancient Shadow. E a de Hollowed pela Ancient Hollowed. E é importante a gente falar que a diferença de uma armadura ancestral pra comum hoje em dia é apenas a aparência. É lógico que ela tirou as diferenças de buff das armaduras e tudo mais. E talvez fosse óbvio, mas as armaduras que tem uma versão inteira ancestral, você tem que trocar cada parte da armadura separadamente. E agora é o momento do vídeo que a maior parte de vocês vão gostar, que é as trocas de equipamentos. A Relógica disponibilizou algumas trocas muito, muito interessantes com esses equipamentos aqui, que facilitam muito a nossa vida. Como, por exemplo, aqui ó. A opção de trocarmos o balão de pufferfish pelo balão vermelho. Porque esse balão de pufferfish você consegue ele direto pescando, mas não tem como craftar muita coisa legal com ele. Então você pode trocar ele pelo vermelho e aí sim craftar um monte de coisa legal. Também dá pra trocar o set de farol pela tempestade na garrafa, no caso da máscara, e pegar o tapete, no caso do hobby. Além de que se você tiver tendo dificuldade pra conseguir o lava charm, você pode trocar uma magma stone pelo lava charm e vice-versa. Mesma coisa pra roupa de farol e os equipamentos ali do deserto. E outra troca interessante de equipamentos que nós temos aqui é a opção de trocar o cestante pelo weather radio, weather radio pelo fishman guide e o fishman guide pelo cestante. E o que isso significa? Bom, esses equipamentos são prêmios de missões que você faz com o Angler, e geralmente você usa eles pra craftar um equipamento que você usa depois pra fazer o celular. E eu tenho certeza que boa parte de nós aqui que já fizemos as missões do Angler conseguimos esse item repetido e ficamos irritados com ele por ele não dar o que a gente tá precisando pra fazer o equipamento. Então agora a gente pode pegar o repetido e trocar por outro, pra gente conseguir finalmente fechar a receita e não sentir mais vontade de estrangular o Angler quando ele te der um item repetido. E a mesma coisa vale pros itens que envolvem a pesca, né? Como por exemplo a High Test Fishing Line, o Angler Earring e o Take-O-Box. Eles também podem ser trocados quando você tiver ele duplicado pra depois fazer o equipamento supremo lá do pescador. E não para por aí. Também temos a opção de trocar o cartão de desconto pela moeda da sorte, moeda da sorte pelo anel de ouro, pra fazer depois o anel da cobiça, que ele tem o buff de todos esses três equipamentos. E além disso, também podemos trocar os emblemas por outros emblemas. Mas você tenha dropado o emblema de melee do paladinho de carnaval, não sei se queira, ou de summoner, você pode simplesmente trocar ele até chegar no summoner. E pra fecharmos aqui as trocas de equipamentos, temos as trocas dos materiais do Anki Shield. Pra fazermos o amuleto de Anki, a gente precisa de cinco equipamentos e cada um desses equipamentos você precisa de dois pra fazer eles. E a relógio que disponibilizou a opção de a gente poder trocar algum desses dois itens pelo outro, utilizando o Timer. Daí o que isso significa? Bom, vou dar um exemplo pra vocês aqui pra facilitar o entendimento. Pra você fazer o Armor Brancing, você precisa de um polidor de armadura e vitaminas. Daí normalmente você teria que pegar tantas vitaminas, né, ir atrás dos bichos do Corrupt, e depois ir atrás dos esqueletos do subterrâneo pra fazer o Armor Polish. Mas, agora a gente pode trocar o Armor Polish pela vitamina e vice-versa, utilizando o Timer. E isso vale pra todos os cinco equipamentos que a gente usa pra craftar o amuleto de Anki. E caso você não saiba nem como consegue esses itens que a gente usa pra craftar os principais do amuleto de Anki, eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre como craftar cada um desses itens. Então, se tiver qualquer dúvida, dá uma passada nesse vídeo. Vai estar também aí na descrição. Com isso, nós terminamos aqui as trocas de equipamentos, porém não acaba por aí. Vamos entrar agora nas trocas de Minérios. Podemos agora trocar uma gema pela sua versão piorada, utilizando o Timer. Ou seja, se você tiver vários diamantes e você queira trocar eles pro Rubi, pra poder fazer várias coroas do King Slime pra farmar dinheiro ou gel, você pode. Simplesmente jogando no Timer. Ou caso você queira as outras, né, as mais comuns ali, né, tipo Safira, Topazio ou talvez até mesmo Ametista, você pode simplesmente jogar o Minérios no Timer e ir desvalorizando ele até chegar no que você quer. É só importante lembrar que se você jogar uma Ametista, ela vai se tornar um bloco de pedra. E também temos outra forma de conseguir essas gemas, que é com aqueles critters de gema que encontramos nas cavernas. E já temos, inclusive, até uma farm no canal disso. É uma farm que a gente pode conseguir vários desses coelhos ou esquilos de cristal, e a gente joga no Timer pra conseguir esses cristais aí. Se tiver interesse em ver essa farm, ela vai estar aí na descrição do vídeo. Porém, Minérios não incluem só as gemas, também temos os Minérios mesmo. E podemos fazer a mesma coisa, a gente troca um Minério pela sua versão piorada ali, a sua versão mais comum, pode-se dizer. É como vocês podem ver aí, né, você troca Luminite por Chlorophyte, Chlorophyte por Titânio e por aí vai. Até chegar os Minérios do Pre-Hard e, no fim, você troca Cobre por Pedra. Daí, por fim, mas não menos importante, vamos ver as outras transmutações que sobraram aqui, que não dava pra fazer uma categoria específica pra cada uma. Começando aqui com alguns blocos, né, temos a opção agora de trocar qualquer tipo de madeira pela madeira comum, blocos de gelo por blocos de neve, qualquer tipo de areia endurecida pela areia comum, né, seja ela corrompida ou não. Podemos trocar bloco de mel queimado ou mel comum por bloco de colmeia, trocar cacto por abóbora e vice-versa, não sei exatamente pra quê que temos isso, mas tá aí. Podemos trocar terra e pedra por madeira, isso eu achei legal. E também podemos trocar granito por mármore. Agora, saindo dos blocos, temos aqui a opção de trocar semente de cogumelo por semente da jungle e vice-versa. Podemos trocar o pó do Crimson ou do Corrupt pelo pó de purificação. Também podemos trocar a lata de minhocas pela sacolinha de ervas e vice-versa. E também podemos trocar músicas já gravadas pra conseguir a Music Box de volta, caso você tenha gravado a música errada e não tenha que comprar outra Music Box. Também temos algumas outras coisas interessantes aqui, como poder trocar uma chave de biome pelo seu baú. Obviamente o baú não vai vir cheio de itens, tá? Você vai trocar só uma chave por um baú vazio, mas caso você tenha muitas chaves sobrando e ache os baús de bioma bonito, que é o meu caso, né? Eu tenho vários baús da jungle agora no meu mundo. Você pode simplesmente trocar a chave por um baú. Além de que podemos também trocar caixas do hard mode por caixas do pré-hard mode. Eu não sei qual é o valor disso, talvez seja só pela aparência das caixas, mas temos essa opção aí agora. Outras coisinhas interessantes que temos aqui também é a opção de trocar a Missa de Alquimia pela de Bewitching e vice-versa. Opção de trocar água por lava, lava por mel e mel por água, os baldes no caso. E pra terminarmos aqui, podemos trocar a Sparkle Slime Balloon pela Diva Slime, que é uma das slimes de cidade, né? E se você achou que eu ia esquecer, não, não esqueci. Temos também a Coin Lucky, que é a sorte de moedas. Porém, a sorte de moedas é assunto pra outro vídeo. Se você tiver interesse em saber como conseguir cada uma das novas slimes do Terraria, né? Eu vou estar deixando aí na descrição também um vídeo que eu fiz esses dias aí, sobre como conseguir todas as slimes de cidade. E pro vídeo de hoje, é isso. Eu espero bastante que esse vídeo tenha sido capaz de ajudar aí com alguma dessas transmutações, né? Se você estava precisando de algum equipamento que tinha ali no vídeo. Deixe aí nos comentários seu feedback, se você gostou do formato do vídeo ou do conhecimento que eu passei aqui. Inscreva-se no canal pra receber mais vídeos como esse. E se você quer que mais pessoas conheçam o canal aqui, compartilha o vídeo também. Manda pra aquele seu grupo de amigos que gostam de Terraria, no seu grupo da família, talvez. Ou vai lá nos seus status do zap e coloca lá, canalzinho top, família. Segue lá. Se você tiver interesse de trocar uma ideia comigo, com outras pessoas que gostam de Terraria e outros jogos. Quiser divulgar suas construções, ou simplesmente encontrar alguém pra jogar com você. Entra no nosso grupo do Discord, o link vai estar aí no comentário fixado. E antes de terminarmos o vídeo aqui, eu gostaria de agradecer todos os membros do canal que lhe dão uma ajuda absurda pra gente. Tirando um dinheirinho ali no final do mês e passando por mais pra dar uma moral. Então, membros, muito obrigado por toda a sua ajuda. E como recompensa pra você que ficou até aqui no vídeo, vou te deixar duas recomendações incríveis aí. A sua esquerda vai ter um vídeo que eu fiquei algumas semanas pra editar, onde eu aposto uma corrida com o Tyr no Terraria. Porém, todo o loot de baú é aleatório, ficou incrível esse vídeo. Na sua direita vai ter uma playlist da minha série de Melee, onde eu tô jogando no Master Mode, exclusivamente de Melee no Terraria. E a série tá muito boa, os episódios estão bem curtos, com bastante conteúdo. Então, se você quiser ver uma série e não tiver afim de acompanhar 300 episódios, né, quiser ver algo mais curto, algo mais light, só dá uma passada nessa playlist aí. Mas pro vídeo de hoje é isso. Te desejo tudo de bom e te vejo no próximo, hein. Te espero lá. Tchau, tchau.